A CIDADE NO BRASIL Houve um tiro na selva, o animal caiu Caboclo se escondeu Índio não entendeu Caçador sorriu Muito estalo na mata É o fogo chegando para devastar O chão esturicado Quase já não serve para cultivar Tem mercúrio no rio Deixa foge com medo Da poluição Ribeirinho lamenta A pauta de alimentação Outro tiro na selva, floresta, calor E o mundo inteiro escutou O estrando de um corpo Chico Mendes tomou Outro tiro na selva, floresta, calor E o mundo inteiro escutou O estrando de um corpo Chico Mendes tomou Outro tiro na selva, floresta, calor E o mundo inteiro escutou Mendes tomou Mendes tomou Mendes tomou Mendes tomou Houve um tiro na selva, floresta, calor E o mundo inteiro escutou Mendes tomou 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 Chico Mendes tomou Chico Mendes tomou O estrando de um corpo Chico Mendes tomou Mendes tomou